Bom dia, gente! Começando mais um vlog pra vocês Estou aqui sentada na minha penteadeira, organizando as minhas maquiagens. Por quê? Me arrumei esse final de semana, ficou uma zona, só eu consigo arrumar porque só eu sei guardar essas coisas e o que vai pro escritório, o que fica aqui em casa então estou aqui fazendo isso assistindo um vlog da Kylie e aí eu pensei vou vlogar também, se Kylie está vlogando, vou vlogar brincadeira, já ia vlogar hoje e é isso, bem-vindos a mais um vlog, ainda estou com essa voz meio rouca, com essa cara meio amassada se inscreve no canal se você é novo por aqui, já deixa seu like comenta aí embaixo a sugestão de vídeos que tipo de vlogs vocês querem ver por aqui e partiu! Bom, como eu falei, estou aqui organizando a minha penteadeira estava um caos, isso aqui já está melhorzinho minha gaveta de produtos e gente, deixa eu mostrar uma coisa a gente dormiu essa noite com um edredom maravilhoso eu amo edredom, o Gui não gosta muito porque ele sente calor, e aí eu convenci ele não, amor, vamos dormir de edredom, edredom novinho gostoso e alguém mijou na ponta do edredom ai gente, olha o cara tem que tirar tudo lavar o edredom tem que limpar o chão que eu ainda não fui pra sala pra cozinha sei lá, a lavanderia pegar um pano quem foi? eu suspeito de alguém que levanta as perninhas pra fazer xixi né seu mijão? ai gente, que raiva o Gui nem viu isso o Gui foi pra academia e aí eles me acordaram os areseus me acordaram fala, ei meu, levanta papai já sai e você está aí dormindo? ai eu estou aqui dando uma geralzona em tudo meus produtos meus produtos gente, eu estou não se espantem com a minha beleza de hoje, tá? eu estou abrindo uns recebidos aqui antigos que eu não tive tempo de abrir ainda geralmente chega eu já abro mas esses aqui ficaram acumulados e olha o que chegou da Amazon a Daenerys Daenerys ai temos um livro o livro de Game of Thrones mas esse é um só, né? tem vários esse é o primeiro esse eu já li até a metade devem desistir e tem uma canequinha do Tyrion I drink and I know things opa bom, estou abrindo aqui as coisas separando aqui que eu vou levar porque é jeito que eu ia ficar aqui pra casa organizando essa bagunça porque não era pra ficar essa bagunça ai Zara Zara está impossível hoje gente, gravei um videozinho agora pro Insta eu adoro gravar vídeo de... o que vocês estão rindo aí? nada não sei videozinhos assim rapidinhos de maquiagem pro Insta eu adoro eu sempre prometo que eu vou fazer mais mas gente, não dá tempo mas sério quero fazer mais porque eu acho que é muito legal engaja super bem enfim estou aqui com uma lista de coisas para fazer stories entregas de clientes e vídeos para gravar porque semana que vem eu opero falei no meu vlog passado vou deixar o link aqui embaixo para vocês vou ter uma cirurgia semana que vem e ai eu tenho que deixar vídeos prontos porque tem um repousinho ai mas ai vai ser bem tranquilo eu acho enfim então estou fazendo isso agora no nosso cenarinho coitado olha ele só tem uma planta aqui para preencher e não tem mais nada ali de decoração porque as nossas coisas de decoração estão no meu depósito lá em casa na garagem tem um depósitozinho e quando a gente estava fazendo a obra tudo deixei todas as coisas nessas caixas e eu quero trazer de volta para organizar só que a obra não termina a marcenaria não termina falta pouca coisa gente pouca coisa e ai a gente não trouxe ainda mas eu estou louca para trazer tudo para organizar tudo para filmar para vocês falta pouco falta pouco separei os recebidos em casa as novidades para trazer aqui para o QG para gravar vídeo separar guardar minha penteadeira agora está aqui está muito maravilhoso isso gente em breve eu vou mostrar para vocês minha organização é que realmente eu não terminei de arrumar ainda e olha só o que chegou gente lá em casa para mim um super lançamento da Avon eu falei para vocês aqui no canal sobre a tendência de maquiagem de 2019 que é o batom em pó e a Avon lançou oito cores do batom em pó mate olha que demais e ele é bem diferente de todos os outros que eu tenho que eu já testei especialmente por conta da embalagem ó a embalagem é assim parece uma caneta tipo uma canetinha assim e o aplicador é um uma espuminha tipo uma esponja sabe e aí o produto está aqui é legal porque você já consegue visualizar a cor ó eu vou aplicar para vocês verem ele dá um efeito tipo nuvem nos lábios eu achei muito legal essa proposta essa ideia porque as cores são bem intensas são bem vibrantes mas quando você aplica parece que você não está de batom sabe parece que você está sem nada nos lábios eu vou passar este vermelho aqui ó este se chama vermelho mate kinda hot são oito cores diferentes é muito fácil de aplicar porque desliza super nos lábios e você consegue dar um efeito bem estilo coreano assim é uma tendência coreana mas esfumadinho nos lábios sabe você consegue concentrar a cor no centro e deixar as bordinhas mais esfumadas esse efeito nuvem que fica super bonito você pode deixar ele completamente intenso você pega o produto aqui ó olha que lindo gente você vê a cor mas não sente que está de batom é uma super inovação da Avon estou louca para usar todas as cores que são muito muito lindas ó me conta qual que é a sua favorita eu amei esse vermelho super fácil de passar assim o batom vermelho fica lindo 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 essa fórmula tem pigmentos que se transformam em pó e aderem super bem nos lábios sabe como eu falei ele é fácil de aplicar ele desliza super bem vou fazer um swatch para vocês ó verem as cores ai que lindo meu Deus esse aqui estou fazendo um swatch para vocês verem todas as cores lado a lado nossa esse é maravilhoso nossa esse laranja vou falar as cores para vocês então do mais claro para o mais escuro tá nude mate malva mate fiocha mate coral mate magenta mate lindo maravilhoso laranja mate vermelho mate que é o que eu estou usando e o uva mate me conta qual sua cor favorita dá para fazer super um efeito meio ombre com esse batom que é bem fácil sabe vou passar um pouquinho do ai eu já piro entendeu gente eu já fico doida vou passar o pink que é o fiocha aqui no centro ó tá vendo levemente um ombrezinho super fofo o comercial do batom em pó mate tá lindo eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês irem lá conferir cheio de nuvens assim coloridas e as hashtags são batom em pó avon e leve para você o que vocês acharam dessa novidade eu já super me vejo usando todas as cores ó já tem minhas favoritas aqui e amei avon sério super inovação falei para vocês que era a tendência nesse ano de 2019 falei eu disse e avon lançou arrasaram esse sou eu a gente vai almoçar e a câmera vai cadê meu gelo vai cadê meu gelo vai meu gelo amor não vai falar assim de mim vai todo mundo está aqui conversando e apertando o negócio meia hora aqui a gente vai almoçar passamos uma lojinha para comprar coisas de unha e sopa para comer a noite e sopa quero mostrar meu look para vocês amor mostra meu look agora já vai estou tão bonitinha tão menininha segura aqui Mari está parecendo um ovinho segura aqui Mari olha segura aqui Mari o que ela quer dar o chiclete está na mão olha meu look essa calça está um pouco grande meu blazer que eu ganhei do chiclete premium nas gravações eu amei ele está na minha paleta de cores camiseta preta calça preta e oncinha estou fiquei ousadíssima só que eu estou passando frio porque está frio e babalu na mão o que está acontecendo gente o que está acontecendo o que está acontecendo assim vai embora na verdade não ia ser uma reforma a gente está se mudando a gente abriu uma sede em Los Angeles e a gente agora falando as coisas vamos de jatinho levar o Mac no jatinho ai gente é agora é agora mano é agora que vai ficar pronto essa sala se Deus quiser eu olho para o novo queixei e eu penso saudade do que a gente não viveu ainda olha o céu que lindo instalação das portas vai arrumar esta mesa que tem um vidro aqui em cima menina não destrói menina é isso aqui saudades que a gente não viveu ainda está feliz amiga assim ó a gente dá um jeito a gente dá um jeito eu estou com fome só isso gente está uma bagunça aqui porque tem coisas de Casa Secrets amanhã eu vou mostrar para vocês porque a gente vai organizar e vai fazer a sacolinha você vai ficar lindo mas ó metade metade do que? o que foi menina? você está doido? está doido esse vlog é uma semana que vem vai só para você fazer um spoiler de novo é um super spoiler eu acho que vai antes da Casa Secrets eu vi eu vi você comprou mesmo? eu vi você comprou mesmo? eu estou fazendo um negócio aqui vem cá caiu o pagode eu não entendi é no pagode quando caiu o salário é no pagode é no pagode você já está ostentando já está deixando em cima da mesa as moedas eu falei que a minha conta minha conta é isso aqui todo mês acontece algo assim aí o dinheiro faz isso aqui não cai na minha conta e a menina caiu o dinheiro agora o pagamento já comprou o negocinho gasta o dinheiro todo em chocolate poke e o barulho e o barulho e a patroa e a patroa e a patroa e os pubes que ela faz como eu estava dizendo aqui tem tudo da Casa Secrets e depois amanhã eu vou mostrar para vocês que a gente vai montar os kits tudo olha o que temos aqui que coisa mais bonitinha coisa mais linda ai que amazona isso aqui eu não vejo a hora de arrumar ô moleque sai da minha frente mano bom dia galerinha hoje é quarta-feira nossa já é quarta-feira meu deus estamos indo deixar as crianças na escolinha as crianças na creche a gente vai passar onde a gente vai passar para comprar o que? comprar régua régua de tomadas de tomada e vamos para o QG começar o nosso dia temos uma reunião do Casa Secrets agora de manhã a gente vai ficar o dia inteiro finalizando detalhes disso ai está tudo quase pronto falta pouca coisa e vou compartilhando tudo com vocês se você não sabe o que é Casa Secrets vou deixar o link aqui embaixo do site para vocês entrarem lá entenderem melhor não temos mais vagas porém se inscreve na newsletter deixa seu e-mail lá porque assim que a gente tiver próximas datas de próximos lugares a gente manda por e-mail para vocês mais informações tudo bonitinho então se cadastra e é isso estamos animadíssimos para domingo gente chegamos aqui no escritório e olha só estamos fazendo uma linha de produção para a Casa Secrets vamos ter eu estou achando que essa sacola vai ser pequena gente temos sacolinhas olha que linda que ficaram as sacolas que vão ser as gift bags que a gente vai dar no final olha quanto spoiler que a gente vai dar no final do evento com mimos e brindes e temos muitas coisas são sem sacolas um pouquinho a mais na verdade a gente vai ter mas olha olha quanta coisa a gente está fazendo uma linha zona de produção aqui para organizar tudo e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto